Na madrugada desta terça-feira, 23 de julho, a polícia militar do estado do Piauí 2º Batalhão e também a equipe de inteligência da polícia conseguiu apreender mais de 30 quilos de drogas. A droga foi desembarcada no terminal rodoviário de Parnaíba. Um homem de 48 anos foi preso. Quem vai trazer mais detalhes a respeito dessa operação é o tenente-coronel Erisvaldo Viana, do CPL-MN Meio Norte. Vamos conversar aqui com o coronel Erisvaldo Viana, CPL-MN. Coronel, como é que foi essa ocorrência aí em que a polícia chegou e conseguiu apreender muita droga? Boa noite. Boa noite, realmente. Primeiro dia da nossa operação Varaneio, já trazendo resultados bastante positivos. Uma operação exitosa em que nós recebemos informações da nossa diretoria de inteligência de que um conhecido traficante da região estava trazendo uma grande quantidade de drogas numa empresa de ônibus aqui da região. De tal maneira que nós fomos e, graças a Deus, conseguimos, já agora por volta de 1h da manhã, do dia 23 de julho, apreender cerca de 30 quilos de maconha, entre as quais grande quantidade daquela droga chamada Skank, que é uma maconha especial, e conseguimos prender, elemento conhecido aqui de sanção, o zero e vezeiro no trafico de entorpecente aqui na região, foi preso ao toado de flagrante e vai responder na medida de sua culpabilidade. De tal maneira que isso demonstra que a polícia militar estará vigilante no combate ao trafico de entorpecente, que, como eu costumo dizer, que é o primeiro crime mais complexo da sociedade. Trazer da reboque todos os outros crimes, como é o caso do homicídio, da lesão corporal, do roubo, do furto. E a gente vai combater, porque é uma determinação do próprio governador do Estado, do secretário de Segurança, do nosso comandante-geral, que é priorizar o combate ao trafico de entorpecente em todo o Estado do Piauí. Não poderia ser diferente aqui na planície de Litorônia. A sua ocorrência foi realizada na rodoviária, Coronel? Justamente. Pegamos informação, deixamos o ônibus chegar, ele desembarcou, e no desembarco foi dado voz de prisão, porque nós já conseguimos verificar que ele estava trazendo uma mala grande, grande, certo? Com bastante entorpecente. Ok, então está aí mais um grande trabalho da Polícia. Parabéns aos guerreiros aí da Polícia. Muito bom. Aplausos Aplausos Obrigado.